Regra número 6 O propósito primário da Bíblia é mudar a nossa vida e não aumentar o nosso conhecimento No seminário eu ouvi uma frase de um professor que marcou muito a minha vida E essa frase eu levei ela durante os 4 anos no seminário A frase foi a seguinte Nós devemos estudar para servir ao Senhor melhor Porque a maioria das pessoas quando adentram a um seminário Ou começam a fazer um estudo como esse que nós estamos fazendo Muitas pessoas o fazem com intenções equivocadas E a intenção equivocada é estudar para aumentar o conhecimento Quando eu entrei no seminário eu entrei simplesmente para aumentar o meu conhecimento Eu queria aprender mais, eu queria ter um conhecimento melhor E quando eu ouvi essa frase do meu professor Essa frase mexeu comigo Essa frase me balançou Por quê? Porque eu entrei no seminário para simplesmente aumentar o meu conhecimento Ou seja, um sentimento egoísta Um sentimento que só pensava em mim Eu quero aumentar o meu conhecimento E eu entendi através dessa frase que o meu objetivo em cursar aquele seminário Era para que eu me preparasse mais a cada dia para servir ao Senhor melhor Ou seja, eu tirei o foco de mim Agora eu não estou estudando para eu saber mais Eu não estou estudando para eu ter mais conhecimento Eu comecei a estudar para que eu pudesse servir ao Senhor melhor Para que eu pudesse servir ao corpo de Cristo melhor Para que eu pudesse levar outros irmãos também a servir a Cristo de maneira adequada Porque muitas pessoas até têm a intenção correta Até têm vontade de servir ao Senhor A intenção delas são intenções legítimas Mas elas não fazem adequadamente Elas fazem não de acordo com as instruções que o próprio Deus deu nas Escrituras Portanto, se você está estudando essas aulas Se você está assistindo esses vídeos Já estamos na regra número 6 Se você chegou até aqui pensando em simplesmente aumentar o seu arcabouço teológico Então eu quero te incentivar a não estudar mais essas regras Ou que você mude o seu pensamento Que a partir de agora a sua intenção em estudar seja Para que? Para que a sua vida seja moldada Para que a sua vida seja moldada ao caráter de Cristo Para que a cada dia que você estude Você se pareça mais com Cristo Talvez você pergunte Mas espera aí irmão Como é que eu vou estudar hermenêutica? São regrinhas teóricas E como é que eu estudando essas regras Eu vou ser parecido com Cristo? Não tem ligação uma coisa com a outra Aí que você se engana Como é que você vai ser parecido com Cristo? À medida que você se debruça diante das escrituras sagradas À medida que você medita nela À medida que você aplica a Bíblia corretamente a você Só que o grande problema é A maioria das pessoas não estão aplicando corretamente as escrituras E para isso nós estamos estudando Para isso nós estamos aprendendo regrinhas de hermenêutica Com a finalidade de levar você a aplicar a Bíblia corretamente A Bíblia é a palavra de Deus E a palavra de Deus que foi dada a nós como instrução E o objetivo dela é mudar a nossa vida O objetivo dela é nos moldar É nos transformar de acordo com o caráter de Cristo Mas para isso nós precisamos entender Se você comprar um aparelho Que você nunca viu na vida E você acha que ele é interessante E você compra esse aparelho E você pega o manual Você não sabe como isso funciona Você lê o manual E se você não entender corretamente Como é que funcionam as coisas Se você não conseguir ler e entender esse manual Certamente você não operará o equipamento adequadamente Você poderá colocar em risco o aparelho Você pode queimar o aparelho Ou você pode, dependendo do aparelho Colocar em risco a vida de outras pessoas Por quê? Porque você não está entendendo o aparelho Então sem entender Você não tem como operar corretamente o aparelho Sem entender as escrituras corretas Você não tem condições de aplicá-la corretamente Você aplicará de maneira inadequada O fabricante está dizendo no manual Não lave E você não entendeu isso Você entendeu o que é para lavar E você vai e lava Você perdeu o aparelho Porque você não respeitou aquilo Então as regras de hermenêutica Elas são importantes Porque elas lhe ajudarão a compreender o texto E ajudarão a aplicar corretamente o texto Porque a nossa grande intenção ao final das regras É levar você a saber aplicar corretamente a Bíblia A fazer aplicações pessoais Para isso nós precisamos dar os passos necessários Então eu quero que você olhe para essa matéria com bons olhos Entendendo que o final dela O final último dela É levar você a aplicar corretamente Nós sabemos que nas escrituras Há muitos textos que nós não aplicamos a nós literalmente Por exemplo Se nós abrirmos a Bíblia em Levíticos Nós vamos ver que há ali ordenanças com relação a holocaustos A sacrifícios Nós vamos ver que há ordenanças com relação a guarda de dias Com dietas alimentícias E eu pergunto a você Você aplica essas coisas literalmente a você? Você sai aí todos os dias sacrificando animais? Você vai a algum templo sacrificar algum animal Para que seus pecados sejam perdoados? Você não faz isso É lógico Por que você não faz isso? Porque você sabe pelas escrituras Ou pelo menos você tem uma noção básica De que essas coisas se cumpriram em Cristo Portanto, Cristo obedeceu todas as leis no seu lugar Por isso nós cristãos Nós somos apresentados diante de Deus Como alguém que cumpriu toda a lei Porque você não cumpriu nenhuma lei na verdade Na verdade é que você quebrou todas as leis Lá em Tiago a Bíblia nos diz Que se você tropeçar em um item da lei Você é culpado de quebrar toda a lei Então você certamente algum dia já quebrou alguma lei Provavelmente agora você está quebrando alguma lei E portanto você é um infrator de toda a lei de Deus Mas nós temos um substituto Cristo Jesus que nos substituiu Cumprindo toda a lei no nosso lugar E recebendo toda a ira do Pai Por termos quebrado toda a lei Então você sabe que há alguns princípios Que você não aplica Mas isso é fácil Você fala isso é coisa do Antigo Testamento E talvez você faça uma divisão entre Novo e Velho Testamento E você fala simplesmente isso é coisa do Antigo Nós estamos na graça Nós estamos no Novo Esses jargões que as pessoas usam por aí Então ok, eu vou usar um exemplo do Novo Testamento Um exemplo de aplicações equivocadas O nosso Senhor Jesus Cristo havia descido do monte da transfiguração E ele encontra os seus discípulos tentando curar um lunático Esses discípulos não conseguiam curar esse lunático E o Senhor Jesus dá uma repreenda neles O Senhor Jesus disse Isso é por causa da pequenez da vossa fé O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte a seus discípulos Por causa da pequenez da vossa fé É por causa da falta de fé de vocês Que vocês não estão conseguindo curar esse lunático Jesus diz o seguinte Pois em verdade vos digo Que se tiveres fé como um grão de mostarda Direis a esse monte Passa daqui para colar E ele passará Nada vos será impossível Então você lê esse texto E você vai fazer uma aplicação direta A você sem interpretar Sem observar Sem correlação Sem coisa nenhuma Você vai cometer o erro popular De sair aplicando o texto diretamente Então o que você faz? Você lembra que está no hospital Um amigo seu enfermo Prestes a morrer Em estado terminal E você pensa o seguinte Bom Eu tenho fé Eu tenho uma fé um pouquinho maior Que um grão de mostarda Então dá para curar o rapaz E você então vai ao hospital E ora pelo seu amigo Para que Deus o cure E o que acontece? Esse seu amigo Passado algumas horas depois Vem a óbito O que aconteceu? Será que foi a sua incredulidade Que não o curou? Será que foi a sua falta de fé Que não o curou? Ou será que você não teve fé o suficiente? A sua fé não foi nem do tamanho De um grão de mostarda? Por essa razão Esse seu amigo faleceu? Primeiramente É preciso ter um bom senso E entender o ciclo natural da vida Pessoas nascem Pessoas morrem Todas as pessoas Enfrentarão a morte um dia E é bom entender Que ninguém morre na véspera Só o peru O pernil O porco O leitão Esses aí morrem na véspera Mas Fora esses aí Ninguém morre na véspera Todas as pessoas Morrem no dia Determinado pelo Senhor Todos os meus dias Estão contados Diz o salmista Então é preciso você entender isso E ter um bom senso Se não Se esse texto aqui Pode ser aplicado assim Nenhum parente meu vai morrer Afinal Eu não quero que nenhum deles vá Se estiver doente Eu vou lá determinar a cura dele Ou orar por eles de alguma maneira Então é importante Ter em primeiro lugar O bom senso Não precisava nem Da interpretação do texto bíblico É só levar em consideração O senso comum Segunda coisa que nós devemos fazer Olhar para o contexto E entender Por que que Jesus Deu essa dura nos discípulos Por que que Jesus Repreendeu firmemente Os discípulos E nós temos que lembrar Que em Mateus 10 Um pouco antes Desse episódio No capítulo 10 No versículo 8 O Senhor Jesus diz o seguinte Dá uma instrução a eles Dá uma ordem a eles Dizendo assim Curai os infernos Tudo no imperativo Ressuscitai os mortos Imperativo Purificai os leprosos Expelir demônios De graça recebestes E de graça dai Por que que o Senhor Jesus Repreendeu eles Atacou a falta de fé deles Porque o Senhor Jesus Havia delegado eles Para fazer essas coisas Vocês devem expulsar os demônios Curar os enfermos Ressuscitar os mortos Jesus deu autoridade A esses discípulos Para que eles fizessem Tais atos Para que eles curassem Expulsassem E fizessem tudo Que você viu Aqui no texto E eles não Estavam conseguindo Curar Não estavam conseguindo Lidar com aquele lunático É o Senhor Jesus E isso é falta De fé de vocês Por que? Porque vocês Receberam ordem Eu dei ordem E autoridade A vocês Para vocês fazerem Isso Vocês não conseguiram fazer Agora É bom entendermos Que essa ordem Que o Senhor Jesus Cristo deu É uma ordem Específica É uma ordem Dada aos discípulos O Senhor Jesus Não deu essa ordem A você Essa ordem E essa autoridade Aqui Ela não foi dada A você Então não adianta Você sair no cemitério Tentando ressuscitar as pessoas Não adianta Você tentar curar Todo mundo Isso não vai funcionar Basta você ver Que isso não funciona Deus cura Quando e como Ele quiser Deus tem as suas maneiras De curar Naquela época Deus deu essa autoridade Se nós Estudarmos as escrituras Como um todo Nós vamos aprender Com o apóstolo Paulo Que um dos sinais Uma das autenticações Do ministério apostólico Era exatamente Curas Milagres Que eles realizavam Paulo se defendeu Dos falsos mestres Que os acusavam De ser um falso apóstolo Qual é a defesa Que ele fez Uma das defesas Que Paulo fez Foi que ele havia Demonstrado Sinais e maravilhas Então esses sinais E maravilhas Serviam para Autenticar A autoridade apostólica É bom entender isso Você não é apóstolo Não existe apóstolo Mais hoje Então é bom Você entender isso Então você não pode Tomar esse texto E aplicá-lo A você Esse texto Trata-se De uma ordem Específica Uma ordem Que foi dada Aqueles apóstolos Com a finalidade De autenticar A autoridade apostólica Deles Então é muito claro É muito importante Nós deixarmos isso Bem claro Porque Há textos Que você deve Tomar cuidado Para não sair Aplicando diretamente A você Esse texto Ele é aplicável? É claro que ele é aplicável Mas tem que ser aplicável Depois de você Interpretá-lo corretamente Para que você não faça Uma aplicação Que foge da intenção Do autor Então a regra Número 6 Diz O propósito primário Das escrituras É mudar a nossa vida E não aumentar O nosso conhecimento Você deve aprender A aplicar as escrituras Levando em consideração Que antes de você Fazer uma aplicação Você precisa Interpretar A bíblia toda É aplicável a nós Da bíblia toda Nós conseguimos Extrair aplicações Mas sempre Ela é o último Passo a ser dado Sempre vem A observação A interpretação A correlação E por último A aplicação Nós estamos Aprendendo Exatamente isso Então Mais uma vez Se você se aproximou Desse vídeo Se você clicou Nesse vídeo Nessas aulas Para aumentar O seu conhecimento Então você está Com a intenção Errada Mude a sua mente Mude a sua mentalidade Estude Veja todas as regras Veja mais vídeos Ouça pregações Mas sempre com o intuito De servir ao Senhor Melhor Sempre com o intuito De levar os seus irmãos A servir ao Senhor Melhor Nunca haja Egoisticamente Nunca haja Nunca estude Nunca busque Autoconhecimento Simplesmente Para satisfazer O seu ego Esta é a regra Número 6 Por que Deus Que Deus Veja nós Obrigado.